Ah, o cara vai atrás de mim. Claro, você foi feio de atirar mesmo. Não, eu vou conseguir ir embora. Ele vai estar me procurando aqui, não vai ter nada. Cadê aí que desce? Eu tenho que sobe aqui, achei que desce. O cara aqui embaixo tá... O servidor, servidor, servidor tá lagado. Acho que eu não cheguei. O servidor tá lagado. Ele tava em cima da plataforma. Eu desci pra baixo de novo. O cara aqui, ó. Não pode. O que tá quadradinho? A mina tá debaixo da plataforma, hein? Tá em cima. Pega o miran, pega o miran. O que tá lagado? Onde eu vou agora? Tem três cara aqui, tá? Vamos pra lá! O pessoal rabou todas as coisas aqui. Acabou isso agora, entendeu? аются bingo! Tudo certo! Acabou mesmo, pergunta a quanto ele sempre zei. Obrigada, viu? Mas eu acho que vou ficar ruim Eu tô bem, Moren, e você, minha querida? Semiar, com certeza, isso é verdade, José 151, inimigo a vida Esse primeiro gelo da direita, eu dei 150 neles Vamos pra lá Tá, pegou, pegou, ele pegou a... debaixo da pele Ele só tem 36, velho Eu tô com em cima já Já estão aí do outro lado do universo Acabou? Acabou O cara corte, o cara vindo com a esquerda, negativo aqui embaixo Errer, Ruid duas vezes aqui Me deixa, Katia, pelo amor de Deus, obrigado Tem a proteção aqui, mas nem cabelo Eu sou o Renato, que está... Ah, Bruno Ah, mãe Não tá Ai, eu tô aqui, olha que não tá aqui Não, 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 não Vou pegar um estilo aqui e me embora Boa noite, Fabricio Tamo junto, bebendo como é que você tá Tudo na paz? Tá jogando a questão aqui pra mostrar a gente Vamos trocar nos livros assim que não quer, mano tem um treco vermelho chamando minha atenção do neidas de uma cabeça o cara aqui embaixo aqui ó aqui embaixo não vamos para lá vamos para lá marcado não ó 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 deitou deitou vou comprar uma cabeça ali gente porque é uma cabeça ficou 300 melhor e é tudo bom ai que bom Fabrício também graças a deus meu mano tem código hoje então provavelmente sim eu quero uma cabeça é é é é é é é é é achei uma cabeça tô feliz é o é é é é é o vamos para lá pegar o cara vai é é é é é é é é Bate no gelo não carro O que que é isso? Obrigada Inimigo à vista Qual foi? Que nem saqueu aqui Inimigo à vista Inimigo à vista Isso mesmo Sai, ruidade Não, tem dois ali Dois aqui, eu deitei um Outro tá salvando Tá de idosona Boa Boa Olha o cérebro do cara E aí Não passa isso Não passa isso Não passa isso E aí, querido? Tá bom Tá bom Tá bom Pão 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 Seu esposo também Tamo junto, hein Diego Obrigada aí, meu mano, pela coisa Em cara Valeu mesmo Seja muito bem-vindo E aí, Daniel E aí, Daniel Tão saúl Vale abençoado Vou dormir Que eu vou acordar e dormir Que não Pô, beleza Vai lá, Lucas Vou dormir Vai acordar e dormir Obrigada pela presença E aí, Lucas Bom descanso pra você Melhoras aí Tamo junto Viu Sou gringo? Sou chato Sou guarentena Sou inhaço Como assim? Tá com tudo Olha como que eu me decapo nele Deitei, 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 deitei Deitei, 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 deitei Deitei, 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 deitei Tá, tá, tá Tá, tá, tá Na última condição saindo Na última condição saindo Saindo pra baixo Não sei, não, não Não sei Meu Deus Obrigado.